Galera, tô aqui com o anfitrião, o cara que organiza a RCR corrida aqui de Pompeia. Professor, seja bem-vindo ao espaço Sujo de Barro. Explica pra gente, professor, nona edição, sucesso absoluto, todo mundo feliz, e um evento em ascensão, o quanto isso é importante pra fortalecer o esporte na nossa região. Eu vejo as equipes assessoradas, é só chegar, inscrever e sair correndo. Aí galera, Sujo de Barro, show de bola a presença de vocês aí, a gente só tem a agradecer. É uma emoção muito grande, nona edição, são nove anos consecutivos de muita luta, mas graças a Deus a equipe organizadora é muito show, e a gente tá aqui pra representar eles, mas são várias pessoas que organizam esse evento, tá? E aí nós não poderíamos deixar de falar, né? Os atletas é peça fundamental nesse evento, e esses atletas sabem da importância de um educador físico pra fazer a sua prescrição, a sua orientação, isso é peça fundamental. Então a gente só tem a agradecer a presença das assessorias, dos atletas, o pessoal da, de toda a estrutura mesmo do evento, até as TVs estão aqui presentes, Sujo de Barro, muito obrigado pela presença, e ano que vem, dez anos, hein? Mas vamos curtir, que tem muito ainda por hoje acontecer. Hoje a gente tem dois percursos, de quatro quilômetros, qual que é o outro? Ó, nós temos dois percursos, quatro e oito quilômetros. Quatro quilômetros a galera vai dar uma volta no percurso, o oito a galera vai dar duas voltas no percurso. Porque a cidade de Pompeia é pequenininha, né? Então se a gente colocar o oito em cumprido, né? Numa volta só, no oito quilômetros, a gente fecha praticamente a cidade. Então a gente teve que fazer duas voltas no mesmo percurso. O bom é que tem subida, e o bom também é que a subida é pra todo mundo. Não assusta não. Tem SAMU no meio do percurso? Tem quantos pontos de hidratação? Eu vou correr, professor? Eu também vou correr. Ó, galera, ponto de hidratação é a cada quilômetro, Então o pessoal que vai correr oito quilômetros tem oito pontos de hidratação. Questão de ambulância, polícia, nós temos três viaturas da polícia para o evento. Nós temos duas ambulâncias e duas UTI móvel. Uma da Unimed e uma do Grupo Jato. Então assim, a gente tá muito bem amparado pra mais de 500 atletas inscritos nessa prova. É isso aí, galera. Tá aqui, ó, nona edição RCR. Se você quiser correr, corra com profissionais. Professor, obrigado, parabéns. Valeu, galera, boa prova. Valeu. Valeu.